A beira do mar, a maré cheia, desce o mar, beijão da areia, areia, beijão do mar A beira do mar, a beira do mar, a beira do mar, a maré cheia, desce o mar, beijão da areia, areia, beijão do mar E agora é mais diferente, vou cantando a despedida, porque eu vou de saída e eu preciso improvisar Preciso ir para a partida, canto nada e um nadando, com um pandeiro na mão, é um de lá, outro de cá Não vai ter uma hipatização, a gente canta, a gente faz, é um na frente e outro atrás, é um querendo improvisar Isso aqui tá bom demais, é um cantando, outra santa, é um menino balançando, é um pandeiro e outro E a banda tá ajudando e eu tô gostando demais, que a gente só faz a paz, Jesus abençoa Isso aqui já tá que atrás da cidade, tá bebendo, é que não tem jeito ruim, tô vendo espetacular E hoje aqui, minha bebinha, a banda tá empaindo, vamos olhar que todo o santo é comecei a me balançar E o povo já tá batando, é um centário, é um pé, é um menino, é uma mulher, é uma vossa se reivindicar É um centário, é um idê, é um idê, é um citário, é um boiol, é um viado, é você que é igual É mais de pé, vai deitar, faz deitar, faz de pé, vai comigo, a mulher, pra seu jogo, vai donado Eu vou animado, que agora eu vou começar, eu volto pra acabar, em que o tremo tem você Eu vou subir, eu vou descer, eu vou tentar, vou balançar E se quiser ir pra me dar, ir pra me bater no pandeiro, eu só sei que eu tá ligendo, é uma vossa se reivindicar Eu vou pro prédio a reivindicar, eu só tô acompanhando, e o povo dá uma coisa nesse final de semana Não vou dar brincadeira assim, não vou estar nos convidando E o povo já tá batando, aquele diabo tá em pé, cadê essa mulher que está procurando Eu vou descer, 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 eu vou descer Eu vou descer, não vou seguir, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer Eu vou demanamento e dou sim, estou prendendo, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer Eu vou descer um pouco em madeira, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer Minha cidade de minha państwo da minha commissioner não temớ, eu vou descer o vocal E o pai de milho do seu tá envolvado, eu já quis tentar diga que negócio é assim Eu vou cruzar sobre a jornada, a hora deu errado, está indo por essas stones A guerra pra dentro e o mundo tá embolado Pra ser linda engraçada que sou muito empatado E o povo é representante aquela galinha do ar Não tem tempo pra quebrar, não tem tempo pra todo Eu moro no histórico, eu moro pra você Eu moro pra você, mas eu moro pra você Eu moro pra você, eu moro pra você E agora para me dizer, eu vou contar o derradeiro Vou parar o meu sombrio, para mim, para você Que eu vou contar pra derreter, muito obrigado povão Abraço do navão pra você nessa semana E obrigado pra sigrando toda a simbolização Eu moro no navão pra você, mas eu moro pra você Fazer uma apenação, muito obrigado povão Eu moro pra você, mas eu moro pra você É que eu deixar, o povo tá visitado Eu sou bem representante, cantando, cantando Eu muito obrigado povão, eu deixo um ano atrás Pra menina, eu deixo atrás com amor e atenção Um aberto de novo para os amachos nesse dia A minha camporia é fazer versiclavizar Um abraço de nadou em nada e adeus até ontem E é pessoal, isso é embolado, né no navão Muito obrigado pra sigrando, foi só pra buquei Valeu, valeu Vamos aplaudir aí Não, 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 não Desembaladores Desembaladores